Então, desde o colégio, assim, que eu sempre gostei muito de desenhar. E sempre foi muito importante pra mim ter o sketchbook, sabe? Pra praticar as técnicas e tal, como espaço de experimentação mesmo. Eu acho até engraçado, porque eu fico com vergonha às vezes de mostrar o sketchbook. Tem coisa muito, muito íntima mesmo, sabe? Então, às vezes tem gente que olha o meu sketchbook e acha, assim, que... Nossa, mas você tá bem e tal. Vê uma coisa que eu desenhei e fica preocupada, sabe? Mas não tem nada a ver, sabe? Porque cada um tem seu jeito, sabe? De extravasar problemas e tal. Eu mesmo fico muito incomodada quando tem algum produto artístico que é completamente inacessível pra mim, sabe? Eu fico tentando entender o que são as coisas. Acho que é a tendência natural da nossa cabeça. E eu gostei de incluir umas explicações aqui, então eu explico. Porque às vezes tem umas coisas, igual assim, colagem, por exemplo. Que é uma coisa que você olha e você não entende nada. Eu expliquei, pô, coloquei isso aqui que eu comprei numa feira de antiguidade, que é um negócio que eu gosto. Tem uma citação daquele cineasta Jodorowsky. Aí tá em espanhol, pode ler em espanhol, né? Que significa, tipo assim, submergir no seu mar interior e aí você vai encontrar a mesma luz do sol, sabe? Porque eu acho uma coisa legal, que é de se entregar, assim, não ter essa coisa do meio termo. Eu sou ilustradora, sou formada em artes. Eu tenho o meu estúdio, que é o Estúdio Nebulosa. A gente trabalha com um milhão de coisas. A gente faz ilustração, faz animação, a gente trabalha com games também. Tudo na base do autodidata ali, do conhecimento que a gente consegue achar. A gente gosta também muito de passar o conhecimento pra frente. Engarrei. Deixa eu pensar. Engarrei. Engarrei. Obrigado.